Não teve título suficiente pra Terra formar esse planeta que chama de cabeça? Tá bonitão? É, gostou, pô. Tá parecendo que é o Sr. Kai-Yo, de Dragon Ball, quanto a só os bigodes. Parece muita coisa, aparentemente, que é azul, né? Eu nem sabia que tinha tanto personagem azul assim, mano. Tô descobrindo agora, velho. Vocês todos jogam. Eu ganho. Parece fácil, mas é que eu sou bom mesmo. Bom, vou começar a academia segunda-feira. Ficar maromba. Todo dia sem falta. Eu pensei em cosplays de bonecos cabeçudos, tá ligado? Que daí eu já uso meus dots naturais a favor. Cérebro de Pink e Cérebro. Draven Draven? Eu pintei a cara mesmo? Pintei. Qual o nome daquele mestre lá do Dragon Ball, rapaziada? É Kaiô? Aquele da Tartaruga? Ah, velho. Eu fico muito ruim. Pô, mas eu dei muito dano, pô. Eu joguei mal, mas eu joguei ok, porque eu fiquei batendo ainda. Oh, se eu acerto o Flash, ia ser ok até. Pô, cara. Aquele famoso... Deixa que eu te ajudo aí. Pega o bagulho, pô. Um pouco azul, né? Quer se pintar de azul também? Tô limpar um pouquinho. Pega o bagulho, pô. Velho, é complicado, né, velho? Matar. Porque esse boneco é forte, mano. Tem que masterizar ele contra uma composição milícia seria muito bom. O ruim é que eu peguei contra quatro Ranged, né? Mas, de qualquer forma, eu faço uma boa front line. Essa cara já tá aqui. Por sempre ela tá, velho. Eu sou o jogo. Por menos. Por menos. Nossa, que útil boa. Eu acho que aqui eu maximizo minha terceira pra puxar mais os caras, mano. Pra poder ver esse cara. É melhor chamar de filhado. É melhor chamar de filhado. Quase eu fui de ralo. Batei aqui. Quero fazer prota logo. Quero fazer prota logo. não é O próximo cosplay, se atingir a meta do próximo tem que ser a Mumu Não, vai ser o 3 mesmo O último é o Mumu Como eu vou fazer, eu não faço a menor ideia Cara, pior que esse Graves é o mais forte de lá, né Ele tem 4 kills e 3 tá na mão do Graves Você está tentando Eu vou fazer Ai, 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 ai Tamo trollando, né, cara? Tô jogando muito em desvantagem numérica, velho, o Draven morreu e eu nem vi ele morrendo, cara. Boa. Ah, mas ele não mata, né? Ela não bate nele. Ele segurou muito dano. Eu sempre miro na garganta. Estou ali pra enterrar. O Draven tá jogando bem, mano. Também a gente tá com 3 mili, né? 4, na verdade. Tem um blitz. Muito fácil eles conseguirem encaixar. Caralho, Merock. Conseguiu o patrocínio da team. Foda demais. Mano, o foda é que eu realmente acho que você acredita nisso, né, mano? Porque os caras colocaram do nada um ad aqui da team, mano. do meu lado. Você está pensando em desbordos? Não importa o que eu sempre domino. Eu não sou. Mas tem quanto, mano? Eu nem vi a vida. Eu só flechei. Essa cara tá chata, mano. O cara fica colando em mim o tempo todo. O cara toma um exausto. Caidado, velho. Eu tô muito ruim aqui. Sério. Mano, quase não consigo botar nela, velho. Eu sempre miro na tela. Talento dos jogos. Ponto final. Ahi. Ai. Mano, esse é puro desgranhento, velho. Não deixa eu fazer minha play. Vou tirar do Gravespray, não ficar tão confortável, mano. Será que uma coraça não era bom aqui, chat? Pra ver se eu consigo chegar neles mais fácil, mano. Era pra ter feito antes, eu acho. Acho que eu não precisava fazer sem blunts. Mas, apesar de que tem um combo muito bom com o meu kit, né? O semblante, ele aumenta até o escudo. Será que eu ganho? Ele aumenta até o escudo. Ele aumenta até o escudo. Ele aumenta até o escudo. Gana boa, hein? É hora do jogo. É hora do jogo. Seria muito bom se eu tivesse a coraça agora, hein? Pra tratar o bot, seria bom a gente lutar também. Agora é só fazer o bot. Agora é só fazer o bar e ganhar o jogo. No final das contas, consegui me pagando no final do game, hein, velho? A boneca é bem interessante, porque eu acho que mesmo numa composição que não tava tão legal, o padalho... É porque assim, eles tem muitos puxos do outro lado também, né? Bora ser sincero. Então tem esse fator. Fica um pouco mais fácil de eu estacar, de eu resetar, quer dizer. Fica um pouco mais difícil... É então, fica um pouco mais difícil de eu resetar, mas não destacar. Eu já fico com o stack, né? Era pra ter lutado, velho. Se eu lutasse, eu matava todo mundo. Era tipo... Putz nela... O que é isso pra mim? Ah, cara... O sangramento me matou, mano. O sangramento me matou, velho. Poxa, eu fui refém, mano. Nossa, erraram tudo, mano. Erraram tudo na Kali, velho. Eu sempre viro na garganta. Aqui ele acertou, mano. Aqui eu joguei mal, velho. Aqui era só eu ter continuado pra dar o quê, mano? Deu um delay mental, mano. Oh, joguei bem. Eu acho que eu joguei perfeito nesse último 3v3. Só faltou desviar do quê? Do Varus. Ou usar o quê? Na galinha. Mas foi muito bom o meu RQ no Varus. Porque não ia dar tempo de eu dar QR nele. Bota fé. Então foi bom eu já colocar o stack. Se ele não usasse zonhas, ele tava morto. Bom, bom, bom. No final das contas, se pagou aqui, né? Postei.